Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Aos amigos de toda a Paraíba, o nosso abraço. Estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. A gente leva e eleva a todos os lares da Paraíba, a cultura, o regionalismo, o recital, a poesia, a boa música, a tradição da vaquejada, das cantorias de viola, do forró autêntico, tudo aqui no Canto dos Encontros. Acompanhado por Silvio na sanfona, Veinho no Zabumba, Churrasco no Triângulo e Janderson no Baixo. Ele que é de São José do Egito, no Pernambuco, a terra da poesia. O seu nome tem Barros no final e é com cheiro de terra que eu me inspiro. Ele tem 12 anos de carreira e está entre os artistas que admiro. Onde tem DVD eu ligo e vejo, onde tem disco dele eu adquiro. No lugar que ele canta, o povo encanta, rapaz grita, menina dá suspiro. Deus não desce para o chão, mas se debruça na janela do céu para ver Delmiro. Delmiro Barros conosco no Canto dos Encontros. Aê, galego! Pra nossa vida já tem mais de um sonho, Pra nossa casa já tem mais de um troço. Não tendo tempo de pensar em outra, Viver distante de você não posso. Outro romance, por grande que seja, É impossível ser maior que nós. Outro romance, por grande que seja, É impossível ser maior que nós. A sua boca tem sabor de mel, Tem nos seus lábios essência de flor. Seja comigo mais compreensiva, O seu silêncio me provoca a dor. As minhas brigas não as levem contas, Só a ciúme é onde existe amor. As minhas brigas não as levem contas, Só a ciúme é onde existe amor. Entre nós dois há um desejo mútuo, Nas nossas vidas ninguém defete. Na minha vinda me receba rindo, Na minha ausência não se desespere. Desgosto morre, a esperança vive, Amor não mata mais saudade e fé. Desgosto morre, a esperança vive, Saudade mata mais saudade e fé. No idioma do amor da gente, Vou excluir dessa palavra não. São duas vidas, um destino só, São dois destinos, uma só junção. Vou ser governo do seu pensamento, Vou tomar posse do seu coração. Vou ser governo do seu pensamento, Vou tomar posse do seu coração. Quase que entreguei os pontos nos lugares onde andei, Porém, no cantos e contos, Sem querer me apaixonei. É festa, a Paraíba em festa, O Nordeste em festa. Quem bebeu água na cacimbo da serrinha, Não esquece da terrinha precisando viajar. Indo morar numa cidade distante, A saudade cruciale faz seu peito latejar. Vem cá cá cima da saudade tá minando Vem cá cá cima tá minando e quer sangrar Vem cá cá cima da saudade tá minando Vem cá cá cima tá minando e quer sangrar Quem se inspirou com namoro de janela Com rangido de cancela com beleza de luar Não abandone o saudoso pé de serra Que a saudade vira guerra quando a gente aprende a amar Vem cá a saudade tá enchendo e derramando Vem cá a saudade tá querendo derramar Vem cá a saudade tá enchendo e derramando Vem cá a saudade tá querendo derramar Eu que saí feito um louco pelo mundo Me tornei um moribundo, comecei a chorumindar Mesmo acordado toda hora, era sonhando Escutava a mãe rezando, me pedindo pra voltar Vem cá meu peito tá rachado de saudade Vem cá meus olhos tão vermelhos de chorar Vem cá meu peito tá rachado de saudade Vem cá meu peito tão vermelho de chorar Eu tô achando bom, não sei vocês Vem cá meu peito tá enchendo e derramar Quem bebeu água na cacimba da serrinha Não esquece da terrinha e precisando viajar Indo morar numa cidade distante E a saudade cruciando faz seu peito latejar Vem cá que a cacimba da saudade tá minando Vem cá que a cacimba tá minando e quer sangrar Vem cá que a cacimba da saudade tá minando Vem cá que a cacimba tá minando e quer sangrar Quem se inspirou com o namoro de janela Com o rangido de cancela com a beleza de luar Não abandone o saudade dos pés de serra Que a saudade vira guerra quando a gente aprende a amar Vem cá saudade tá enchendo e derramando Vem cá saudade tá querendo derramar Vem cá saudade tá enchendo e derramando Vem cá saudade tá querendo derramar Eu que saí feito louco pelo mundo Me tornei um moribundo Comecei a chorumigar Mesmo acordado toda hora era sonhando Escutava a mãe rezando me pedindo pra voltar Vem cá que meu peito tá rachado de saudade Vem cá que meus olhos tão vermelhos de chorar Vem cá que meu peito tá rachado de saudade Vem cá que meu peito tá querendo derramar Vem cá que meu peito tá rachado de saudade Vem cá que meus olhos tão vermelhos de chorar Vem cá que meu peito tá rachado de saudade Vem cá que meu peito tá rachado de saudade Vem cá que meus olhos tão vermelhos de chorar Eu não sei porquê aqui é tão bom E a gente só se encontra de vez em quando Nada pra se encontrar todo dia Bom demais Raimundo Nalto, bom demais Raimundo Nalto, bom demais Raimundo Nalto, gosta Me, mas quando não te vejo meu amor Fico doidinho Rerro o caminho só pensando em você Não durmo mais Me lembro de noite a dia Eu acho que a Maria tem não sei o quê Quando não te vejo Meu amor fico doidinho Erro o caminho só pensando em você Não durmo mais Me lembro de noite a dia Eu acho que a Maria tem não sei o quê Se eu soubesse não vivia em desespero Quem sabe é o tempero que a Maria tem Tão gobiçada, o seu jeito é sedutor Até mesmo sua cor, eu não comparo com ninguém Tão gobiçada, o seu jeito é sedutor Até mesmo sua cor, eu não comparo com ninguém Quem sabe um dia eu descubra esse segredo Confesso que estou com medo, não sei mais o que fazer Provoco ela pra cair no meu abraço Quando dá pé do meu laço, faz de conta que nem eu Provoco ela pra cair no meu abraço Quando dá pé do meu laço, faz de conta que nem eu Vejo meu amor, fico doidinho É o caminho só pensando em você Não durmo mais, me lembro de noite a dia Eu acho que a Maria tem não sei o que Quando não me vejo, meu amor, fico doidinho É o caminho só pensando em você Não durmo mais, me lembro de noite a dia Eu acho que a Maria tem não sei o que Não é fácil descobrir A gente vai vivendo, vai chateando, vai cantando Vai pelos cantos e pelos contos Quem descobre, pô é Vem cá menina, por favor, venha ligeiro Me dê um cheiro, sem você não fico não Tão preparando alguns subos de terreiro Eu com você vou festejar no São João Chorei a dor, sim, pra não morrer, tô O doutor mandou dizer que eu beijasse meu amor Felicidade não tem tempo, não tem hora Não vai embora pra eu ficar na solidão Não queira não me deixar sozinho aqui Pra eu não sorrir, nem chorar sem precisão Chorei a dor, sim, pra não morrer, tô O doutor mandou dizer que eu beijasse meu amor É mais ou menos assim que a gente volta Pela TV Tambaú Que a gente volta pelos cantos, pelos contos Que a gente volta pelo povo Que a gente volta pelos monados Que a gente volta pela cultura Que a gente agradece a Deus Por mais um encontro inoxidável como esse Porque não uma areia é enferruja Esse é o Delmiro Barros, incendiando sem queimar No Cantos e Contos Poeta, tu tava cantando aí Lindo demais, que tu canta muito bonito E a gente é teu fã E eu me lembrando aqui do Nelson Barros, irmão dele Nelson Barros é nosso amigo, nosso irmão lá de São Paulo Porque além do poeta grande também E como o Delmiro, a voz bonita demais também A gente lá em São Paulo, às vezes, informalmente Ele canta pra gente uns versos lá, rapaz De arrepiar Nelson, é interessante Eu gostaria, de antemão De agradecer Do fundo do coração a presença Desse público seleto Que faz com que Esse esteio que dá sustentação A nossa cultura Permaneça firme, permaneça forte Permaneça com mais força Permaneça em pé Porque Só vocês e só vocês Fazem Um trabalho desse Um trabalho que dignifica Que enaltece A cultura nordestina Sem dúvida nenhuma Muito obrigado Pelo carinho de vocês E Raimundo Nonato E o Nonato Costa Em si falando de São Paulo Vocês, de vez em quando Dão umas passagens por lá Tem um doido, meu irmão Que ele é apaixonado por cantoria Ele tem um Uma coleção de CDs Dentro do carro Tem um CD de cantoria Outro de cantoria Outro de cantoria E outros de cantoria É bom demais Eu viajo É, o que não é de cantoria É nosso, né? Doido pelos Nonatos Faz cantoria Todo ano faz uma cantoria Para os Nonatos Em São Paulo Eu acho bonito Eu admiro muito ele Por ser meu irmão Admiro muito ele Por ser poeta E admiro muito ele Por gostar muito de vocês Obrigado, poeta Olha, o Delmiro Para quem não sabe Além do músico extraordinário Que é Compositor e intérprete Ele também é político É vereador É presidente da Câmara de Vereadores Lá em São José do Egito E enveredou pelo campo da política Mas nunca deixou, né? Há 12 anos atrás A gente conheceu O início da carreira musical Do Delmiro E ele todo ano Lança um disco muito bom Conseguiu o seu espaço Tem um lugar ao sol Na música nordestina Um nome respeitado Tem uma linha bonita Muito boa Uma qualidade musical extraordinária É admirada É querido E por isso que até hoje É tão bem sucedido Meu irmão A gente fica muito feliz Em termos de volta Porque a cobrança é grande Seu nome aqui Aperreia gente demais O Celso sabe O tanto que o povo cobra Celso é suspeito Celso é meu fã Não vai na onda de Celso Ah, o pessoal está pedindo Delmiro Barros É ele pedindo Não é o pessoal pedindo Não é todo mundo Eu gostaria Que com a permissão Nonato e Raimundo A permissão de vocês De agradecer A cada um Em especial O povo de São José do Egito Que aqui está Ali Quando você vem Está sempre O pessoal de Tapefim Que aqui está O pessoal de Juazeirinho Na Paraíba O pessoal de Picuí Os amigos que eu tenho Que são fãs do programa Diga o pessoal de Mangabeira Que é teu fã aqui Mangabeira A Paraíba inteira Muito obrigado Do fundo do coração Pelo carinho Não só ao artista Delmiro Barros Mas pelo carinho Que vocês têm Ao programa Esse programa Como eu digo Como eu disse Como eu digo E como eu direi Que é o esteio Que dá sustentação A nossa cultura Tem o brilho Das estrelas Em teu olhar Tem o canto Da sereia Em sua voz Tem a pele Pura mais Pura que a rosa Nos cabelos Caracóis Que se move Nos meus dedos Despertando Meus desejos Teu feitiço É infalível E me encantar Mata-moja inspiradora Uma deusa pecadora Falta o bobo Pra se santa Pô! Sorriso é puro Como da criança Lábios doces Como a água Da vertente Uma pedra Preciosa Uma princesa Desfilando Em minha frente Nós não temos compromisso Mas você pra mim é isso Descrevi você assim Como penso Querem me levar a crer Que alguém que nem você Finge o mais Não me convenço Você tem que eu dar um jeito Nesse amor que é no meu peito Não estou dando pra morar Se quiser que eu vá embora Contramando e que vou agora Antes de me apaixonar Se errei me declarando Me desculpe, estou voltando Vou sair da contramão Se não me amar Te peço Por favor guarda estes versos Que eu te fiz de coração Se não me amar Te peço Por favor guarda estes versos Que eu te fiz de coração Quem não me amar Eu peço Guarde ao menos estes versos Que eu fiz De coração Delbiro Barros Do Canto de Cosa Vocês são belos O programa é belo A vida é Por isso que a gente agradece a Deus E canta A vida é bela Quando nela existe amor É bom viver sempre junto de alguém Se tiver amor tem tudo Sem amor nada se tem Se tiver amor tem tudo Sem amor nada se tem Eu me perdi nos escombros da saudade Encontrei-me nos lampejos da paixão E vi em seus braços aconchegos Sem você desilusão Sem você desilusão Em seus braços aconchegos Sem você desilusão Sozinha a vida vai passando devagar O mundo inteiro assistindo minha dor Se soluço sem querer Por você Meu ex-amor Se soluço sem querer Por você Meu ex-amor Eu estive falando com Cláudio Rios E Zé de Pombal Que vocês chamam Que a grande mídia conhece Por Aleijadinho do Pombal Eu acho que Zé de Pombal Uma das pessoas mais Especiais do mundo Zé é completo de tudo Zé é completo de humildade Zé é completo de poesia De musicalidade Aí Zé me ligou E eu estava cantando para ele Cláudio Rios Uma toada que eu fiz Esse negócio Que eu não sou muito de beber Mas bebo na segunda Na terça Na quarta Na quinta A sexta Sábado e domingo Eu tenho que cantar Eu não posso beber muito Bebo pouco Aí fiz uma toada Cláudio Rios Doido para roubar E eu não vou deixar Que ele rouba Eu vou cantar a toada Mais ou menos assim Se eu for me embora E depois não puder voltar Eu vou chorar Com saudade desse povo Eu vou beber Eu vou dormir Eu vou sonhar Se eu me acordar Eu vou querer beber de novo Para não tomar muito tempo Do programa Tem umas estrofas No meio Eu fiz outra Finalizando Mais ou menos assim Já fiz promessa Pro meu santo Prodedor Mas me andou Dois Saudosianamente Eu já bebi Eu já dormi Eu já sonhei Já me acordei E me dei cachaça Novamente Era mais ou menos assim Porque hoje é o aniversário De um dos cachaceiros Melhores do mundo Meu amigo Irã Que hoje faz parte Da produção do show De Aleijadinha de Pombal Hoje é aniversário É do Vivi Muito bem Vivi é o produtor aí Do Aleijadinha de Pombal Irmão da gente Querido Ave Maria Terminando aqui Vai todo mundo Em meu nome Por conta dele Lá pro restaurante dele Gostei Gostei Gostou Eu bebo bem Um aboio de um pouco de grota Aquele aboio tradicional Da região do Moxotó Do Pajéu Do Cariri Do Nordeste Eles lá Os aboiadores Com muito mais Categoria Aboiavam mais ou menos assim Quer dizer Eu aboio mais ou menos Como eles Era assim Era assim Era Esse é o Delmiro No Cantos e Contos Você pode contratar o Delmiro Pra cantar Pra boiar Pelos telefones 9991-4247-3844-2607 Lembrando que o código IAR É 87 Interior De Pernambuco Que ele mora em São José Do Egito É do Pajéu Pro resto do mundo Nonato A gente tem um convite especial A fazer aqui A Cláudio Rios Pra ele ficar conosco Aqui no palco É Cláudio Rios Que a gente vai ler aqui Quem tá aí? Tá ali ó Vem Camiludo Vem pra cá Camiludo Oi gente A Vi Maria Esses dois monstros Agora E agora Como é que vai ser? Hein? O que é que vão cantar? O que é que vão cantar pra gente? A gente vai cantar Tem um shot Que é o canto De Cláudio Rios Há 10 anos 12 anos Um dos shots Mais bonitos do mundo É E Cláudio Dizendo não é dele De 10 anos atrás Cláudio tem idade De ser meu pai Mas pinta o cabelo Quer ser bonito Quer ser jovem Bonito ele é Bonitão Eu tô dizendo que Agora eu só canto essa música Mas o boi de carro tem que sair O boi de carro Eu tenho que cantar ele Ainda no programa A pedido do pessoal A pedido da produção Mas tem um amigo meu Que esteve no programa anterior E que ele está aqui Que eu tô sabendo Se ele não vier Eu não canto Zé de Pombal Ele tá aqui Zé de Pombal tá aí Tá Todo bonito Todo branco Parece ao cima Monteiro É bonitão O cara é bonitão Vocês cantam um E aí enquanto depois vem Aí Zé de Pombal vem Vamos embora Bora cantar boi de carro Só a boiando Coeta Daquele jeito só 12 anos Foi buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matador O apedido do patrão E quando eu atirei o laço O boicrão não falou O que ele me contou Foi de corta o coração Quando eu atirei o laço O boicravo não falou O que ele me contou Foi de corta o coração Me disse assim portador Triste destino é o meu Eu ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi do amor O meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio Obedecido ao carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro O desatolava o carro O desatolava o carro O que o bravo está noé Trabalhava comigo Bateia por desaforo Cortava meu corpo inteiro Com chicote de couro Em vez de me libertar pra morrer lá no cercado Meu sangue vai ser jogado na pedra do matador Em vez de me libertar pra morrer no cercado Meu sangue vai ser jogado na pedra do matador Vocês, vocês Aê, vamos lá! Eu quero todo mundo cantando agora Foi buscar o boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matador a pedido do patrão Quando eu atirei o laço do boi de carro Falou o que ele me contou Foi de corta ao coração Quando eu atirei o laço do boi de carro O que ele me contou Foi de corta ao coração Ele é o povo de carro Ele é o povo de carro Valeu o boeta! Valeu o Zé Pombal! Valeu o Cláudio! Esse é o momento mágico no cantos e contos. Por isso, deixe, 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 meus olhos chorar E deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, seu nome é Deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, 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 meu amor chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe, deixe, meu amor, seu nome é Deixe E eu não deixe de me lembrar de você Não vou sair com qualquer uma por aí Não vou ficar com a minha, só vou ficar Porque, meu bem, o que eu quero é só você Porque na vida o que eu preciso é lhe amar Você também é amado, eu amarei ser amado O amor de nós somado nunca nunca se acabar Você também é amado, eu amado, seu amado O amor de nós somado nunca nunca se acabar E eu disse, deixe, deixe, deixe meus olhos chorar E deixe, 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 deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, seu nome é Deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, seu nome é Deixe E eu não deixe de me lembrar de você Eu quero seu amor de qualquer jeito Eu não aguento é esperar mais tanto assim Durmo pensando, sonho contigo acordado E não há água que apague esse vulcão dentro de mim Eu quero seu amor de qualquer jeito Não há água de vulcão dentro de mim Durmo pensando, sonho contigo acordado E não há água que apague esse vulcão dentro de mim A minha casa de taipa sem reboco Meu carro não tem roda nem motor Abre a porteira desse mundo os dois nonados Deixe passar um forrozeiro encantador Que leva na bagagem a voz de aviola No peito o coração que não deu só o amor Que leva na bagagem sua voz uma viola O peito e o coração que não deu sorte no amor Criolou e ficou liso O teu sorriso deslizou no meu querer Laje do molhado, criolou e ficou liso E o teu sorriso deslizou no meu querer Laje do molhado, deslizou no meu querer O teu sorriso deslizou no meu querer Que laje do molhado, fica liso O teu sorriso deslizou no meu querer Pega de rima e bota pra descer, voada Ó Zé de Pombalo, Itália Ó Zézinho Alô mamãe, papai tá querendo, meu amigo Cabeça do boi na porteira Numa luta de gregos e troianos Oralena, mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de dor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A minha luta de vida de vaqueiro Resumiu-se num monte de saudade Já não tenho mais força nem idade Pra lutar com um tormandigueiro Eu pendurei num cambito de perreiro A minha cela, as perneiras, os de banho E mais um par de esporas a belê Uns apetrechos que irão permanecer Nas veredas da minha solidão Apetrechos que irão permanecer Nas veredas da minha solidão Sem poder impedir sua viagem Lhe propus casamento e mordomias Vendo a sombra do fim dos nossos dias Um bilhete amassado de passagem Uma mala repleta de bagagem E uma bolsa de mão com documentos No meu peito ficaram ferimentos Que não pude curar até agora A mulher que eu amava foi-se embora E a saudade me mata a passos lentos A mulher que eu amava foi-se embora E a saudade me mata a passos lentos A mulher que eu amava foi embora E a saudade me mata pra você Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupas encarados Um estipinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, um viola na parede E uma rede convidando a balançar No caninho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de bebê Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho alofote caçador Que tentaçar, minha morena me beijando feita a melha A lua maladinha pela brechinha da dele Fotografando o meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alofote caçador Que tentaçar, minha morena me beijando feita a melha A lua maladinha pela brechinha da dele Fotografando o meu velho alofote caçador Valeu, graça! Valeu, meu filho! Abraço! Vai! Vai! Nos braços de qualquer uma vou morrer que a morte é certa Ninguém esqueça meu cenário de amor Do lampião aceso, guarda-roupa escancarado Do vestido amassado, de baixo, do cobertor Do copo de cachaça e da viola da parede Basta uma rede pro meu sonho balançar No grande rua da cama eu quero um raio da meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfote caçador E tentação, minha morena me beijando feita a melha A lua maladinha pela brechinha da dele Fotografando o meu cenário de amor Não sou profeta e nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Eu sou um viajante na boleia do destino Sou mais um pio da tesoura e da navalha Levando a vida eu tiro o verso da cartola Chora viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem veste nem poesia, consola o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sempre a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Boi com cedo bebe lama Barriga cega não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com cedo bebe lama Barriga cega não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Me traga o cheiro da flor do moçambê Me mostre a fonte do amor pra eu me banhar Faço um apelo para a lua bradeada Não estimora antes de me ouvir cantar Diga baixinho no seu peito solidário Que essa saudade dá pra gente dividir Faça dos braços uma rede pequenina Que eu necessito de um balanço pra dormir Deixe o ovário apagar minha poeira Deixe seus dedos alcançarem minha mão Faça dos olhos duas flechas venenosas Acerte o alvo do meu pobre coração Diga baixinho no seu peito solidário Que essa saudade deu pra gente dividir Faça dos braços uma rede pequenina Que eu necessito de um balanço pra dormir Eu necessito de um balanço pra dormir O que eu preciso é de um balanço pra dormir Eu necessito é de um balanço pra dormir O que eu preciso é de um balanço pra dormir Eu necessito é de um balanço pra dormir Eu necessito é de um balanço pra dormir Eu necessito é de um balanço pra dormir Agradeço, de coração mesmo É um prazer inoxidável Esse inoxidável, eu tenho que dizer o significado dele, desse prazer Que imensurável, você já sabe que é grande Que é prazer que todo mundo sente Ou diz que sente ao se apresentar, ao despedir O meu inoxidável é que é poeta, pode chover Pode ser na beira da praia, pode ser no pé do serroto Pode ser na lagoa, lá dos confins, dos sertões Ele é inoxidável porque ele não mareia, porque ele não enferruja Porque não muda de cor É um prazer totalmente nordestino É um prazer totalmente grande demais Porque vocês são simplesmente uma bandeira Asteada na porteira Onde o cavalo da cultura passa montado, passa selado Todo dia, indo e vindo, indo e voltando Cheiro do coração, obrigado a todos Churrasco cantando agora, espia Minha alma de sonhar anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda minha vida Não vejo nada assim, enlouquecida Passou no mundo meu amor a ler Um misterioso livro do terceiro A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda graça de uma boca divina Fala em mim, de olhos postos, em ti digo E olha só, você aí que tá curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia, deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações, no sininho e fique em dia, fique por dentro de tudo que a gente promove em conteúdo, voltando a nossa cultura, a nossa música e a nossa terra, claro, a nossa poesia. Beijo cargosto e um abraço pra terra. E aí E aí E aí E aí